E eu vim para a fundação para trocar os projetos de tecnologia, a gente ainda não tinha nenhum projeto com essa característica, a gente começou bem do começo, mas também muito rápido, mais ou menos uns dois anos, a gente já estava com uma iniciativa enorme que atingia mais de, beneficiava mais de 50 mil alunos em escolas públicas do Brasil todo, que era a implementação do Khan Academy nas escolas. Eu tenho muito orgulho e gratidão por ter feito parte dessa história. Nove anos depois, três coisas me mantêm tão animada para trabalhar na fundação como o meu primeiro dia. As pessoas, eu sempre digo que só tem gente muito legal na fundação, gente muito generosa, bacana, disposta a contribuir com o crescimento dos outros. Essa oportunidade que a gente tem para fazer a mudança mesmo na vida das pessoas, na vida de quem mais precisa. E essa sensação de que a cada dia e a cada interação que eu tenho com o nosso time, os nossos parceiros, eu aprendo muito. E eu sigo muito motivada para celebrar as montanhas que a gente já subiu juntos nesses 18 anos, 9 anos em que eu estou na fundação e ajudar a fundação e o Brasil a ir cada vez mais longe. Tchau, 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 tchau.